Eu comecei a conhecer o Alvaro Siza como aluno do curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes do Porto, mas na verdade já o conhecia antes, sem saber quem era, porque eu era aluno do Liceu em Oliveira das Emeias, quando começou a obra do Banco de Oliveira das Emeias, na altura Banco Pinto Souto Maior, e já tinha esta curiosidade para a obra, para a construção, e lembro perfeitamente de ver os movimentos que havia, e lembro-me das vezes ver entrar alguém nessa obra que mandava, que orientava, que dizia o que estava bem, e eu estava, ainda era um adolescente. Depois tive a possibilidade, não foi fácil na altura, de entrar no curso de Belas Artes, foi logo a seguir ao 25 de Abril, e foi na altura em que o Alvaro Siza começou também a sair, começou a sair, e era assim um elemento estranho que circulava na escola, que aparecia, que desaparecia, porque ia para Berlim, foi na altura em que ele começou a fazer, e eu comecei um pouco a colaborar com ele, ainda como aluno, a ajudá-lo em umas apresentações, fazíamos, fazíamos slides para as apresentações, e comecei como aluno também um pouco a colaborar com ele. A grande colaboração vem mais tarde, quando eu, e migro, depois de acabar o curso, e migro para a Holanda, para Amsterdão, e quando me convidam para participar numa exposição, que fizeram uma pequena exposição na altura, uma grande exposição na altura, agora hoje fizemos uma pequena exposição, e eu participei, e quando essa exposição acabou, a itinerância nos Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e um pouco da Alemanha, foi preciso, portanto, voltar esse material para Portugal, e eu propus que a exposição viesse a Portugal, e foi aceito, trouxe a exposição, e nesse momento, quando eu trago a exposição, mais ou menos por volta dos 10 anos do 25 de Abril, o CISA recebe um convite para ir até a AIA, para ver, e possivelmente para fazer um trabalho. Eu começo a participar nisso, primeiro nos contactos, depois sou convidado a fazer parte da equipe dele lá na AIA, e é aí que se gera uma grande relação de trabalho, são esses trabalhos que se tornaram muito importantes, porque não havia trabalho em Portugal, são esses trabalhos de habitação social participada, que levam a trabalhar com o CISA como partner, como hoje se diz. E quando estamos mesmo, digamos, isso está a correr bastante bem, acontece o CISA, acontece o CISA, acontece o CISA, o incêndio CISA, eu estava cá em Portugal a apresentar a minha tese, e é aí que o convite que ele tem para o CISA, inesperado, obviamente, que ele me solicita a minha participação e a minha vinda para Portugal, temporariamente, que ainda cá estou, para o ajudar nesse primeiro plano do CISA, depois mais tarde a obra realizada, e é assim que eu, aos poucos, começo a trabalhar, continuei a fazer muitas exposições, fui sempre solicitado pelo CISA e depois mais tarde para outras pessoas, para levar as exposições do CISA a vários sítios, e aos poucos comecei esta colaboração, vêm depois mais convites para o estrangeiro, eu viajava muito na altura também, e essa colaboração gerou, digamos, de aluno e professor, a colega, e uma amizade mais do que, digamos, uma relação profissional, também uma amizade muito grande. Eu, a minha leitura desta oportunidade, deste que temos tido de trabalhar no Oriente, tem a ver com algumas relações que se tem que manter, que é necessário manter, com várias pessoas que vão se atravessando na nossa vida, e um destes casos, o início dos trabalhos no Oriente, tem a ver, começaram com colaboradores, com temporários que vieram de países de fora, como neste caso da Coreia, e com o qual me relacionei muito bem e criei uma amizade. Essa amizade resultou que eles vieram cá, trouxeram clientes deles, que encomendaram trabalhos. E também, realmente, esse trabalho foi muito grande de nunca recusar, ou praticamente nunca recusar, fazer exposições, mostrar o trabalho lá fora. Portanto, há um trabalho, de certa maneira discreto, mas bastante efetivo, digamos, de publicitar o trabalho que se faz, de uma maneira séria, de uma maneira de publicidade, mas que resultou, realmente, de uma visibilidade no estrangeiro e, realmente, de convites. Começámos com a Coreia, com um ex-colaborador do CISA, que eu também, portanto, também amigo, o convidou, portanto, para um primeiro trabalho, depois um segundo, e daí geraram-se uma série de trabalhos na Coreia. Da Coreia, fomos convidados para trabalhar em Taiwan, os clientes de Taiwan têm investimentos na China, portanto, começámos também com esses mesmos clientes a trabalhar na China, depois Japão, portanto, e depois mais China, mais chitos na China, portanto, tem sido um percurso bastante interessante. portanto, e também, começámos numa época onde não havia crise em Portugal, e algumas pessoas perguntaram porquê é que nós íamos, porquê é que nos dávamos ao trabalho de ir até à Ásia, tão longe, quando não havia necessidade, havia trabalho cá. Imediatamente depois, digamos, deste início na Ásia, veio a grande crise e nós continuámos a trabalhar, porque a crise não afetou tanto esses países onde estávamos já a trabalhar. O CISA, eu diria que é quase sempre o mesmo, apesar de ter algo de camaleão, quer dizer, ele adapta-se muito bem aos locais. Portanto, eu lembro-me que ainda era estudante e ele ter sido acusado de fazer os trabalhos de Berlim, demasiadamente alemães, portanto, ele era alemão em Berlim, quando as pessoas esperavam que ele levasse as coisas que fazia cá no Porto para a Alemanha. Não, ele adaptou-se à realidade, adaptou-se não só à realidade estética, mas também à realidade técnica e essa é uma grande capacidade que ele tem de interpretar, de ler o local, portanto, a realidade e, portanto, e dar uma resposta muito clara sem deixar de ser CISA, sem deixar de ser ele mesmo, portanto, a adaptação não é uma mudança radical para satisfazer gostos, portanto, é a própria realidade, a própria maneira de trabalhar dele que ele leva com ele, mas, obviamente, adaptando-se, daí um pouco, ser um pouco um camaleão. A experiência na China tem-nos dado possibilidades várias, já fizemos projetos para três ou quatro museus, mausoléus, habitação, portanto, habitação de férias, portanto, felizmente, não somos considerados arquitetos especialistas disto ou daquilo. Um projeto que achei estranhíssimo o convite foi fazer uns escritórios para uma fábrica enorme, uma zona industrial enorme, como quase tudo que é na China, que estranhamente era um edifício que estava num plano da fábrica em cima da água, em cima da água, porque era um depósito artificial de, digamos, de apoio da água, de apoio à fábrica, para garantir que a produção não parasse. Portanto, é uma situação, é fazer uma questão lacustre artificial, não por uma necessidade, como muitas, como maior parte das construções da construção, não é? Esta era uma coisa artificial, o que foi um desafio interessantíssimo. Portanto, eu já tinha feito muitas obras, envolvido em muitas construções, mas esta era muito especial, não só pelas fundações, mas também porque à volta do edifício era tudo água, não era só à frente, não era só atrás, o que levantava imensos problemas. Tínhamos a grande vantagem de que a fábrica era qualquer coisa como um orçamento de 2 bilhões de dólares, o que, portanto, a obrinha que nós estávamos a fazer, apesar de ser 10 mil metros quadrados, era tudo pouco no orçamento. Portanto, foi-nos possível fazer muitas coisas, fazer bem, e o cliente deu-nos, realmente o cliente é sempre um elemento muito importante, deu-nos muito apoio e conseguimos fazer muitas coisas que, noutras situações, não seria possível. É um edifício quase sem contexto, porque o contexto existe sempre, neste caso, a própria fábrica, mas era uma coisa nova, onde nada existia, que foi tudo feito artificialmente, e depois havia o contexto da água, o contexto da dimensão do lago artificial. Mas era um contexto onde não havia, digamos, uma carga histórica, como muitas vezes acontece cá em Portugal, é raríssimo a gente termos aqui uma obra que não tenha um contexto histórico. E acho que isso, da experiência que eu tenho com o Alvaro Siza, é que ele, por um lado, está mais livre, quando esse contexto não é tão presente, não é tão forte. Tenho outras experiências com o Alvaro Siza, por exemplo, com o Muxiado, onde o contexto é muito forte, portanto, e como tal, há ali uma tensão muito maior. Eu senti que neste edifício a liberdade era, diríamos, quase total, não é? Não que é total, mas quase total.